Olhou, tentou, perdeu a bola, a bola é recuperada pela equipe do Operário. Lá vai o Operário para o campo de ataque, o lançamento ali do Vinícius Diniz. Pode pintar o gol, vai pintar, vai pintar e foi... Gol do Fantasma! É do Operário Felipe Augusto, número 11. Abre o placar para o Fantasma logo no início do jogo. Felipe Augusto, uma enfiada de bola do Vinícius Diniz que você vê no replay. Olha lá o Felipe Augusto, ele bateu na saída do goleiro Fabian Volpi. E abre o placar para a equipe do Operário de Ponta Grossa do Paraná, Felipe Augusto. Número 11, abre o placar aqui no estádio Carlos Amite. Operário 1. Tocou ali atrás, a zaga vai sair ali, tocou. Tocou errado o Fabian Volpi, lá vai o Operário, pode pintar o segundo gol. A bola com o Felipe Augusto, passou ali, vai fazer o cruzamento. Vinícius Diniz na cabeça do Vinícius Popó. Gol do Operário. Vinícius Popó, de cabeça. Ele faz o segundo gol do Fantasma no estádio Carlos Amite. E sobe ali a guarda, Vinícius Popó. Operário 2. Amazonas 0 no cruzamento ali do Vinícius Diniz. Popó chegou de cabeça e faz o segundo gol da equipe do Operário agora. Operário tem 2. Amazonas não tem nada no estádio Carlos Amite. Cinco minutos arrasadores do Fantasma. É o tapa mais à frente, a abertura. Olha só o espaço que tem. Vinícius Popó arrumou, vem a batida. Fabian Volpi com a mão direita. O time treinado pelo Rafael Lacerda que hoje não está na partida. Olha o chute com violência. A gente confirma. O número 17 parece ter entrado, mas quem entrou na área foi o DG. Para entregar para o meio, vem o bate para fora. E depois o gol do Vinícius Popó. Gol da equipe do Operário. Fazendo 2 a 0 no jogo de hoje. Aqui no estádio Carlos Amite. É o Rafael Santos no cruzamento ali do Yuri Ferraz. No jogo de hoje. Vamos lá, vamos lá. O Amazonas, o toque ali para o Sassá. Vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol. E saiu o gol, mas subiu a bandeira. Subiu a bandeira ali no toque para o Sassá. Ele recebeu sozinho. Ia fazer mais um gol para a equipe do Amazonas. Mas foi marcado empreendimento ali. Duvidoso, duvidoso. A bola com o Xavier. O Amazonas vai tentando, virando de um lado para o outro, tentando chegar no gol. Lá vai a bola, vai fazer o cruzamento. Agora o Renan Castro, ele cruzou na área. A bola vai passando ali. Olha ali o DG dominando o peito. Ele vai no fundo, vai fazer o cruzamento. A bola para o Sassá. O Sassá vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gol do Amazonas. Sassá. Sassá, o artilheiro da equipe com quatro gols. O número nove, ele aparece na área, no cruzamento do DG. Ele joga para o fundo da rede. Desconta para a onça pintada da zona leste de Manaus. Sassá, o artilheiro, ele recebeu ali. O DG foi no fundo, fez o cruzamento e disse, faz, Sassá. Faz seu gol e vem me abraçar. Sassá, o gol do Amazonas agora. Operário dois, Amazonas um. Na área, tem aí o Luan Santos também. Vem cruzamento na área do Operário Fantasma. Se segura aqui, lá vem a onça pintada. Vai surgir ali o cruzamento. Bola na área. Vamos ver quem sobe de cabeça. Bola vai entrar no negócio. Gol do Amazonas. Jackson, camisa número quatro. O zagueirão subiu de cabeça. O goleiro Rafael Santos se atrapalhou todo. E a bola foi para o fundo do gol. Na cobrança do Fernandinho. Jackson subiu, a bola bateu ali na defesa, bateu no goleiro e foi para o fundo da rede. Agora o Amazonas tem dois. E o Operário também tem dois. Aqui no estádio, o Carlos Amite. A onça pintada está viva. E vai em busca da vitória na Série C. Pode ser o gol da virada. Luan Santos bateu. A bola passa e vai para fora com muito perigo. Quase, quase o gol da virada. A tabelinha do Luan Santos com o Sassá. O Luan Santos arriscou de longe. A bola passa com muito perigo e vai para fora. Também. Lá vai ali a equipe. Lá vai a equipe ali. Vai tentar fazer o chute. Ele vai, chutou. A bola bate na trave e não entra. Do Operário. Bola bateu na trave. Ele quase o gol. No número 20, o Fernandinho. E lá vai a equipe do Amazonas. Olha lá. Vai pintar o gol. Vai pintar, vai pintar, vai pintar. Ele perde o gol. O DG. Ele não acredita se ele rolasse a bola. O Sassá estaria sozinho. Era o gol da virada do Amazonas. O DG pegou. O Sassá estava sozinho. Ele tentou fazer o gol. E parou na frente do Rafael. É, não foi nada. Ali do pênalti. Ali do pênalti. Não tem corria. Obrigado.